Na tela pra você está no ar o SBT Rio e a notícia que hoje, mais uma vez, repercutiu diante do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Empresário afirma que o governador afastado já recebia propina como juiz federal antes mesmo de ser eleito. Solta a buzina que a gente está chegando com muita informação, credibilidade e jornalismo na veia. Aquele que você confia se embora que tem muito mais. Traficante carioca com cidadania americana, ostenta fuzil e dólares na Flórida. O gringo do tráfico, é o gringo do tráfico, temos essa também como é conhecido, foi preso em Copacabana. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, aí está de cabeça baixa, acho que esse não é o gringo do tráfico, não é o gringo, não é o gringo, mas tem também. O que não falta é traficante, meu filho, vem aqui comigo, vou te dar um recado aqui, super importante e já venho com informação, tá bom? Tá aí dado o recado, já vamos com a denúncia. Hoje pela manhã, essa notícia pegou todo mundo de surpresa, a gente foi apurar, fez a reportagem. O que acontece? A Procuradoria Geral da República denunciou pela segunda vez o governador afastado, Wilson Witzel. Além dele, também a primeira-dama Helena Witzel e outras dez pessoas que são acusadas de fazer parte de uma organização criminosa, que teria começado em 2017. Ou seja, é o que chama atenção, antes da campanha eleitoral ao governo do Estado, quando ainda o governador afastado era juiz federal. Rodou. Rodou. Rodou.